Imagine que um homem, ali numa comunidade, ele some. E aí, a mulher dele e um filho dele vão num cabra lá próximo e falam o seguinte, ó, tem um corpo ali pra você enterrar e eu te dou 150 reais pra você enterrar esse corpo. O cara falou, ó, o que que é isso? Não sou coveiro e não tô trabalhando, né? Não vou fazer um negócio desse. O cara certamente vai lá e procura a polícia. Quando a polícia começa a puxar o barbante dessa história, a coisa fica macabra. Por isso, agora, pra explicar esse caso, eu quero que você preste muita atenção. Eu chamo aqui o delegado Vinícius Máximo da Silva, que vai conversar com a gente e vai contar essa história. Boa noite, doutor. Tudo bem? Tudo jóia. Boa noite. Doutor, que história, no mínimo, esquisita, hein? Exatamente. Como é que tudo se deu? É, nós começamos o caso, né, como você mesmo disse, através dessa denúncia, né, de uma testemunha que teria recebido 150 reais, um propósito de 150 reais pra enterrar o corpo, né? E, dessa forma, nós fomos até essa testemunha, ela apontou pra gente quem teria oferecido esse dinheiro, né? O casal teria oferecido esse dinheiro. E nós fomos até esse casal e, pra nossa surpresa, esse casal já era investigado por nós em um outro homicídio, né? Um homicídio ocorrido em maio. Inclusive, já tínhamos pedido a prisão desse rapaz, ela ainda não tinha sido deferida. Esse rapaz, esse rapaz, esse outro crime de maio, do que se tratava? De um outro homicídio. De um outro homicídio. Mas nada a ver com crime em família, nada a ver. Nada a ver. Foi uma coincidência quando nós chegamos na chácara, né, onde esse autor da proposta estava, ao vê-la, a gente reconheceu como sendo o autor do crime passado. Quem era esse autor dessa proposta? Chamava Márcio o nome dele. Chama Márcio, né? Márcio. E quem que estava lá na chácara? Como é que era tudo? Parece que estava a família, só estava faltando uma pessoa. Isso. No momento, nesse dia, né, como nós fomos, nós não tínhamos ainda muita informação, informações, quando nós chegamos na chácara, lá estava o Márcio, né, a esposa dele é na área, e o proprietário da chácara também estava, que estava lá, o senhor Antônio, né? Só nós, daí nós conversamos com eles, né, falamos que estava ali para averiguar uma denúncia de um suposto rapaz que estaria sumido, né? Mas, enfim, eles negaram, nós não tínhamos mais argumentos e fomos embora. Mas, antes de ir embora, nós conversamos com populares se alguém da região estaria sumido. E eles falaram que o Francisco estaria sumido, a última vez que ele teria visto o aplicativo celular seria no último dia 23, e de lá para cá ele não respondia mais ninguém. Foi daí que nós fomos até a família do Francisco, lá estava o Francisco, os dois filhos deles, maior e o menor também envolvidos no crime, né? Conversamos com a esposa, a esposa falou que ele tinha ido para o Maranhão, que estava tudo bem com ele. Nós falamos, mas você tem notícia dele? Não, ele costuma viajar mesmo e não dá notícia, né? Ele vai buscar farinha todo ano. E como é que ele foi? Ele falou, não, ele foi de moto, mas de moto para o Maranhão, mais de 2 mil quilômetros, né? Ela falou, não, ele costuma ir. E ela começava a gaguejar, não sabia explicar. E nós fomos achando aquela história muito estranha. Então, fomos para a delegacia, né? Consultamos novamente os mandatos, né? Do casal que a gente já tinha pedido a prisão tempos antes. Esses mandatos saíram e no dia seguinte nós fomos lá para cumprir esse mandato. Assim que a gente cumpriu os mandatos, levamos os dois para a delegacia, ali em conversa com o Nayara, esposa do Márcio, que teria feito aquela proposta inicial que culminou toda a investigação, ela decidiu por falar que de fato havia um corpo enterrado na chácara, entendeu? E apontou para a gente onde seria. Então, nós retornamos nessa chácara, lá o proprietário da chácara já não estava mais e ali a gente encontrou. O Francisco estava enterrado no fundo da chácara, num metro mais ou menos de profundidade, armodaçado, né? Amarrado o pé e as mãos, um golpe num saco plástico, né? E quando nós tiramos o corpo, bastante golpe de arma branca, né? Machado na cabeça. Enfim. Aí retornamos à delegacia, fomos conversar com o Márcio e o Márcio confessou parcialmente o crime, né? Falou que quem teria matado o Francisco seria o filho dele, né? O Francisco filho. E também o Antônio, que era o proprietário da chácara. Aí nesse momento, o casal, que a gente já estava preso, falou que eles apenas foram obrigados a ajudar a enterrar o corpo, nada mais. É, que história, que história. Inclusive, daqui a pouco, doutor, a gente vai ter a reportagem completa desse caso. Muito obrigado pela participação. As portas do Cidade Alerta estão sempre abertas.